Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Realizado em januário, nos dias 22, 23 e 24 de julho de 2016, o quarto encontro dos ex-alunos do padre João Montalvão, considerado o maior educador que a região já possuiu. Foi ele quem fundou o antigo ginásio São João, ocasião que atraiu estudantes de várias partes do Brasil. Passados 100 anos do seu nascimento, muitas pessoas que aprenderam com o religioso recordaram os bons ensinamentos. Nada melhor que matar a saudade daquele tempo em um encontro onde prevaleceu o saudosismo. Uma fotografia diante da imagem do homem que revolucionou a educação de centenas de pessoas. Essa turma de ex-alunos do padre João Montalvão sabe quanto é importante registrar este momento na vida de cada um. E quando todos ainda se encontram em frente ao busto para homenagear, a emoção é mais forte. Do centro do norte, ó paga minha, tu és rainha das águas velas, centro de amores, os teus primores, não tem rumores, não tem proxelas. Na praça que tem o nome do educador, foram depositadas flores. Claro que as pequenas meninas não fizeram parte da história do Colégio São João, mas representaram seus antecessores. Mas foi durante um grêmio literário que as recordações foram ainda maiores. A abertura ficou com as ex-alunas da Orquestra de Cordas da professora Zizia Kim. A abertura ficou com as ex-alunas da cidade de Cordas da professora Zizia Kim. Eu só aguardo as melhores lembranças, como professora, desde os nossos primeiros, desde a infância que nos ensinou. E esse aprendizado continuou com a criação da Orquestra do Ginásio São João, o ginásio famoso do padre João, que hoje também foi aqui representado por todos os estudantes. Então, pra mim, é um momento muito importante, de muita alegria, de muita felicidade, assim, indescritível. A poesia, a declamação, as histórias inesquecíveis de um tempo que não voltam mais, foram contadas. O encontro rememorizou a vida de cada um que estudou no Colégio São João e aprendeu com o padre João. E o padre João era um mestre tão interessante que ele nunca alterava a voz com a gente pra nos repreender ou pra nos corrigir. Com um simples olhar, ele já nos corrigia e tinha o hábito de nos chamar de filhinhos. Quando a pessoa cometia uma falta qualquer, era mandado à diretoria e ele olhava o infrator e falava, filhinho, mas eu já confiava tanto em você. Ele tinha uma psicologia de ensino que não se encontra normalmente nas pessoas. O grupo musical da Casa da Memória do Vale do São Francisco brindou o evento com canções que marcaram a juventude das moças e rapazes daquela época. Esqueça meu amor, ninguém mais te amou fui eu, sempre foi o teu calor que minha alma aqueceu. O que eu estou vivendo aqui agora é um momento só de saudade, porque muitas das minhas colegas já partiram e isso nos deixa tristes também. Mas neste momento aqui está sendo um momento de alegria também, porque revendo várias colegas, revendo professores e revendo Dona Maura, que foi minha professora, uma pessoa excelente, que eu aprendi muito com ela e que eu tive condições de aplicar também na minha vida profissional tudo aquilo que eu aprendi aqui. Para Geraldo Magela, que presidiu o Grêmio Literário, foi um dos mais marcantes de todos que ele participou. Quem passou por esse ginásio, que conheceu o Grêmio Cultural Doutor Nabal Montalvão, sabe da grandeza desse Grêmio. E nós, depois de quase meio século, estamos revivendo, os ex-alunos do Ginásio São João, estão revivendo esse Grêmio. E foi uma honra tremenda e não foi à toa que realmente foi um espetáculo. Eu lhe digo que para mim foi o maior Grêmio que eu já presidi, que eu fui presidente desse Grêmio em alguma época, naquela época, mas hoje foi o melhor. Satisfação também para toda a equipe da Casa da Memória, realizadora do evento. Eu acho que valeu a pena, porque o povo correspondeu. Você viu a quantidade de gente, quer dizer, num dia de sábado, no dia estava fazendo outra coisa, mas aqui assistindo ao nosso Grêmio, e você viu o valor. Quer dizer, os números que foram apresentados foram números de valor mesmo. Verdadeiros artistas, como diz o Magela, o presidente, que era um show. E foi realmente um show. E com a realização desse show, eu me sinto feliz. Quero agradecer a todos que colaboraram, a TV Norte, sempre presente, e nos ajudando, divulgando a vocês também, que através, se não fossem vocês, não existiria a TV Norte. Então, é uma cadeia em tudo isso. Ensinando o civismo evoluente, Vida o greio, o Natal, o Montalvão. Amante, feliz, Cássia, bandeira, vaca de punhais, Audazes, avante, Padre os fismas, centrado, ostentais, Pelo reino, Brasil grande e forte, Batalhar, juventude do norte, Pelo reino, Brasil, do Brasil grande e forte, Batalhar, juventude do norte, Vamos, jovens, correndo ao apelo, Nesta escola de fé santa e pura, Abraçá-la com amor e conselho Que é peiro de uma vitória segunda Avante, remista É a bandeira da Cade e Cunhá Senhor, abençoa-la com amor e conselho